Olá meus amigos, beleza? Aí pessoal, vamos abrir um pacote aí com esse microfone Boya BYM1, então me acompanha nesse vídeo. E aí pessoal, beleza? Espero que sim, aqui é o Gil trazendo mais um vídeo aí pra vocês. Pessoal, tô com um pacote aqui do microfone Boya, eu vou abrir aí pra gente ver. Bom, pessoal, eu tenho um probleminha com relação a microfones de lapela, eu, por quê? Todos que eu comprei até agora não funcionaram do jeito esperado. Cheguei a comprar um modelo P2, que realmente funcionava até bem no telefone, porém quando eu usava no computador falhava, principalmente usando o OBS. Justamente com a aplicação que a gente precisa pra gravar, fazer aqui, tutorial, gravar um vídeo de reparo, alguma coisa, e eu preciso ter mobilidade, e acabo que eu não consigo fazer isso pra vocês, porque eu não tenho um microfone que me acompanha pra poder estar em pé, se movimentando. Então, beleza. Aí depois eu comprei um microfone de lapela USB, também uma decepção total. Uma tremenda porcaria. Tem até um vídeo aí no canal, depois eu vou deixar os cards pra vocês. Então, eu vi essa promoção aqui no Aliexpress, de vendedor local. Ele agora está a R$64,00, mas eu comprei por R$43,00, né, e paguei R$10,00 de frete, entregou rapidinho, né, vendedor local aqui no Brasil mesmo, é do Brasil, e tá bem mais barato. Eu vi esse mesmo microfone no Mercado Livre a mais de R$80,00, e se eu não me engano, eu não sei se tinha frete, então foi num preço muito bom. Então, eu comprei, e agora eu vou abrir o pacote aí, mostrar pra ver se realmente esse microfone é interessante, vale a pena, e se realmente atende, funciona. Geralmente as avaliações são boas, não só avaliações, aqui tem poucas avaliações, o pessoal elogiando, e nas avaliações também dos vendedores da China, né, também as avaliações são muito boas. Então, vamos ver se realmente esse microfone atende e vale a pena. Então, vamos abrir o pacote. Vamos lá, pacote aqui, aberto aqui. Bom, o modelo do microfone, né, é esse Boya BY-M1, eu quero ver como é que vem o pacote, se vai vir esses acessórios, se vai vir os acessórios todinhos aqui, se vai vir com a bolsinha, né, vai vir aqui um adaptador, aqui um outro plug, né, pra adaptar, se você estiver usando uma mesa de som, algo do gênero, um amplificador que pede um plug maior, ele tem um adaptador, ele, em tese ali, tem bastante fio, né, bastante extensão, então é legal, que vai me dar mobilidade aqui, estiver gravando, fazendo algum reparo, eu precisar estar falando durante o reparo, que às vezes é preciso e às vezes eu tenho que fazer, colocar a voz no vídeo depois que eu fiz, que às vezes eu não explico algo que eu posso ter deixado algo muito importante pra vocês, deixado passar uma explicação e isso aí vai estar ajudando. Então, vamos lá, vamos abrir esse pacotinho aí, vamos acabar com essa lenga-lenga. Pessoal, claro, eu vou deixar o link dele na descrição, o pacote já está meio rasgado aqui, porque a gente tinha outra encomenda pra receber, e aí a minha esposa, pra ver se era o que ela estava esperando, ela abriu aqui, aí viu que era o microfone, mas, do restante ela não mexeu, a única coisa, ela só confirmou o pacote, então, não desembalou, ainda está aqui enroladinho, do jeito que veio, então, deixa eu descartar a embalagem aqui. Então, vamos lá, e vem, rolou ali no plástico bolha, embalagenzinha bem legal, realmente vem na bolsinha aqui, manualzinho de instrução, que a gente nunca lê direito, então, vamos ver aqui, realmente um capricho legal nessa bolsinha aqui, interessante, aqui, tá legal, ele veio desmontado aqui, no caso, o adaptador, pra caso você vá usar em uma mesa de som, que pede um plug maior ou um amplificador, esponinha, e o clipezinho aqui, de metal, aqui a, a basezinha da bateria, com, com um botão aqui, pra você trocar, talvez, pra câmera, ou smartphone, legal, também tem um, um clipezinho, pra você prender, né, no caso, na roupa, velcrozinho da bolha, bem caprichado, realmente muito caprichado isso aqui, que vamos colocar aqui, beleza, e colocar espuminha aqui, realmente muito, muito interessante, realmente muito fio, olha a quantidade de fio aqui, cara, muito bom isso aqui, vai dar uma mobilidade tremenda, pra usar, entendeu, vai dar um, pô, muito bom mesmo, bom, galera, esse é o unboxing, essa é a abertura de pacote, realmente, certinho, conforme tá ali na descrição, vou deixar o link desse produto na descrição, junto com o link também lá de afiliado do Aliexpress, e, e da Amazon, se puder comprar com o nosso link, agradeço demais, vai tá nos ajudando aqui o canal, e você não paga nada mais por isso, aí a bolsinha ainda vem, o logo aqui da boia aqui, ó, então, esse microfone aí, vamos ver se realmente ele é bom, realmente se funciona, aí vou vir trazendo o teste aí pra vocês, do som, com o microfone, esse microfone aqui de tripézinho, né, esse microfone aqui de estúdio, e gravando com ele, é, geralmente quando eu faço gravações assim, de testando o microfone, eu não faço nenhuma edição, não mexo no som, vou deixar do jeito original, que tá captando, pra poder vocês terem uma ideia, geralmente, e, os elogios a esse produto, são muitos, então, mas eu quero ver se realmente funciona, porque eu não tenho muita sorte, com o microfone de lapela, isso aqui vai me ajudar demais, se funcionar certinho, como, como tem que parecer, há muito tempo que eu tô querendo comprar um microfone, e, vamos testar esse produto aqui, pra ver se vale a pena, então, pessoal, é isso aí, que, vocês tem a semana abençoada, não esquece aí, de deixar aquele like aí, se inscrever no canal, e ativar as notificações, beleza, que vocês tenham uma semana abençoada, gostar de reforçar, que vocês fiquem com Deus, e, até o próximo vídeo, que fui!